Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu vou falar para vocês hoje sobre nove vacinas que eu utilizo na prática clínica e considero elas bastante seguras. Quais são os critérios para apresentar nove? Tem mais, tá certo? São vacinas aprovadas, bem testadas, ensaios clínicos longuíssimos, tá certo? Fase 1, 2, 3 e 4 e nenhuma delas existe o patógeno ativado, ou seja, tanto os vírus quanto as vacinas contra bactérias são de fragmentos do patógeno, então elas não causam a doença, elas podem ser usadas em imunossupressos, inclusive. Então são vacinas extremamente seguras que eu utilizo há muitos anos na minha prática clínica. Então vamos lá para a primeira vacina, a vacina contra hemófilos influenza B. Hemófilos influenza B é uma bactéria que pode causar doenças, diversas doenças do ser humano, a mais grave, sem dúvida, a meningite. Depois que essa vacina entrou no calendário vacinal, as meningites por hemófilos influenza B simplesmente desapareceram. Então a vacina com eficácia excelente, baixíssimos para efeitos, barata, efeitos locais na aplicação, nada muito além disso. Então hemófilos influenza B, primeira vacina, segunda vacina, são duas, a pneumocóstica 13 e a pneumocóstica 23. Tem mais tipos? Sim, tem. Mas eu tenho experiência no uso destas duas vacinas. Você pode usar, inclusive, as duas, desde que elas estejam separadas por três meses da aplicação da 13 para 23. A 23 estava em falta no mercado brasileiro, mas eventualmente ela retorna. Essa vacina, ela previne diversas infecções graves da principal bactéria que causa infecções em seres humanos na comunidade, que é o streptococcus, tá certo? Pneumônia. Então o streptococcus pneumonia, que é o pneumococcus, ele pode causar uma das piores meningites, se não for a pior, é a que mais deixa sequela, pelo menos, nos seres humanos. A vacina é de fragmento da bactéria, não é tão cara, tá certo? Ela deve custar um pouco mais do que a hemófilos influenza B, mas é uma vacina ok no preço, baixíssimo nos efeitos adversos e ela tem uma validade entre 5 e 10 anos. Depois disso tem que revacinar, dependendo de quem? Do paciente, não é dependendo da vacina. A terceira vacina que eu vou apresentar, que na verdade é a quarta, é vacina contra meningites. Então, nós temos duas bem interessantes, a ACWY, tá certo? E a meningob. Então são vacinas contra o meningococo. O meningococo é uma das principais causas de meningite, muitas vezes meningites muito importantes, ou então infecções sistêmicas gravíssimas, como a síndrome de Waterhouse-Fredrichsen, que é uma necrose das suprarrenais causadas por essa bactéria, que pode levar a óbito em poucas horas. São vacinas seguras, não existe bactéria ativa nessas vacinas, são fragmentos dessas bactérias, tá? Baixíssimos efeitos adversos, uma vacina relativamente barata, a meningob, inclusive, tem no SUS, tá certo? A ACWY, se não me engano, somente em clínicas particulares, mas teria que confirmar essa informação. A próxima vacina é hepatite A e hepatite B, também vacinas bastante seguras, muito eficazes. Hepatite A é um vírus de DNA bem interessante, ele é transmitido por alimentos contaminados, transmissão fecal oral, e é um vírus que pode causar uma incomodação muito grande, tá certo? É difícil, ela não cronifica e ela raramente causa incidência hepática, tá certo? Mas pode acontecer, tá? E evitável com uma vacina bastante segura, também de fragmento viral, também não tem problema nenhum em desenvolver a doença e não tem contraindicações também, até onde eu me lembre. A próxima hepatite B, essa sim é uma doença sexualmente transmissível, tá no calendário vacinal e você deve aí, depois de aplicar as vacinas, todas da hepatite B são três doses, imunossupresso são três ou quatro doses com dose dobrada, tá certo? Fragmento viral, segura, sem estresse nenhum, então ainda pode confirmar que ela tá ok, fazendo anti-HBS cérico. A próxima vacina é a difteria tétano pertussis acelular, pertussis é a coqueluche, é uma vacina bastante segura, também de fragmento dos patógenos, não é uma vacina que cause a doença, todas essas vacinas que eu tô falando aqui são muito antigas, bem testadas, tudo como tem que ser, tá certo, pessoal? E é uma vacina que tá também disponível nos postos de saúde ou então pra quem quiser comprar em clínica de vacinação, é uma vacina que funciona muito bem, tanto é que coqueluche hoje em dia é uma coisa que a gente vê pouquíssimo nas crianças, já que a cobertura vacinal dessa vacina é bastante interessante. A última e nona vacina que eu vou apresentar pra vocês é a vacina contra o herpes zoster, nós temos duas no mercado, eu tô falando daquela que tem o vírus inativado, então ela pode ser usada em imunossupressos, ela foi bem testada, ela já existe há muitos anos nos Estados Unidos, ela entrou recentemente no Brasil e ela tem uma proteção de 97% contra o herpes zoster, o herpes zoster é o retorno da catapora, né? A varicela zoster, que geralmente dá na infância, ela pode retornar no formato de herpes zoster, principalmente após os 50 anos de idade ou em pacientes imunossupressos, ou seja, esses pacientes se tomarem essa vacina, ela dura 10 anos, ele tem 97% de proteção de ter o herpes zoster. Herpes zoster é perigoso? Gente, perigoso, perigoso não é, tá? Mas ele pode causar uma dor muito importante, ou se a pessoa tiver o azar, pode dar no nervo oftalmico e perda da visão. Essa vacina, então, ela é segura, bem testada, mas ela tem dois problemas. Primeiro, ela é bastante cara, são duas doses, tá bom? Mas bastante cara mesmo, ela não tá incorporada no sistema único de saúde. E o segundo problema é que ela pode sim dar uma reação local importante ou um mal-estar por um pouquinho mais de tempo do que as outras que eu falei, mas é uma vacina aí para quem teve a varicela na infância e está com um fator de risco a ter o zoster, né? O pessoal aqui chama de cobreiro também. É uma vacina bastante eficaz para a proteção contra o herpes zoster e eu indico bastante essa vacina para a maioria dos pacientes. Lembrar aqui que não é uma recomendação, toma quem quer, tá certo? Toma quem precisa também, porque tem pacientes que têm os fatores de riscos mais importantes para ter essas doenças invasivas, mais agressivas. A maioria do que eu falei aqui são vacinas contra meningite. Meningite é coisa séria, doença grave, internação hospitalar, tá certo? O risco de óbito. Então, são vacinas bem interessantes que são muito seguras. Eu não falei de um monte, eu sei disso. Deixa aqui nos comentários que é que eu falo de mais vacinas. É um assunto muito grande, tá certo? Obviamente tem algumas vacinas que a gente ainda não pode falar sobre elas, porque é um pouco mais complicado sobre isso. Tá bom? Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu joinha. Eu sou Renato Cassol, médico-efectologista e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho